Que dia será amanhã? Se ontem foi dia 12? Alternativa A. 15. B. 13. C. 14 ou D. 16. Alternativa correta é 14. Micróbios comuns no solo. Que decompõem plantas e animais mortos. Alternativa A. Decompositores. B. Produtores. C. Consumidores ou D. Autores. Alternativa correta é D. Compositores. Doença que surge repentinamente e ataca grande número de pessoas é considerada. Alternativa A. Endemia. B. Virose. C. Epidemia ou D. Benigna. A alternativa correta é. Epidemia. Que figura plana é formada por uma circunferência e por todos os pontos de seu interior? Alternativa A. Esfera. B. Bola. C. Círculo ou. D. Redondo. Alternativa correta é. C. 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 Qual presidente brasileiro foi responsável pela construção de Brasília? Alternativa A. A alternativa A. Juscelino Kubitschek. B. Jânio Quadros. C. Getúlio Vargas ou. D. Eurico Gaspar Dutra. A alternativa correta é. Juscelino Kubitschek. D. Eurico Gaspar Dutra. Dormitor A. Juscelino Kubitschek. B. Júcelino Kubitschek